Agora muito bom dia a todos, acho que talvez esperemos mais um pouco, porque vejo que ainda há aqui, que os participantes ainda estão a entrar na sala virtual. Muito bom dia, quero dar as boas-vindas a todos os participantes e aos nossos oradores deste lanche-seminar do IPRI em modo virtual. A sessão de hoje será em torno de um paper elaborado pela professora Caterine Mori, pela professora Elisabetta de Giorgi e pelo professor Pedro Pita Barros. Temos aqui connosco a professora Caterine e a professora Elisabetta para fazerem a apresentação do paper. A professora Caterine, professora associada no Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A professora Elisabetta de Giorgi está neste momento a lecionar na Universidade de Trieste, colaborou com o Departamento de Estudos Políticos com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas durante alguns anos. E temos para fazer a discussão, para introduzir o debate em torno deste paper, o professor Ricardo Paes Mamed, que é doutorado pela Universidade de Bocconi, em Milão. É professor de Economia Política no ISCTE e a quem eu desde já agradeço a disponibilidade também para se juntar a nós neste lanche-seminar. Sem mais demoras, eu vou passar a palavra para a Caterine. A Caterine vai fazer a apresentação em inglês, até porque o paper está em inglês e o debate creio que depois pode fluir conforme der mais jeito aos participantes. e o professor Ricardo Paes Mamed também esteja à vontade para fazer os seus comentários em português ou em inglês conforme lhe for mais conveniente. A Caterine utilizará então 15 ou 20 minutos para fazer a apresentação do paper. E eu passo-te então a palavra. Caterine, muito obrigada a todos. Muito obrigada, Carmen. Thank you so much. Thank you, Ricardo, for being here and accepting to discuss this paper. Thank you to all the participants. I cannot see your face, but I can see your names. Thank you for the colleagues and friends. I mean, colleagues who are friends who came and thank you for the many students of my classes that I invited to join in and that came. Master and PhD students. It's really nice to see to see you there. So the paper we wanted to draft it with Elizabeth and Pedro wanted to put a little bit of nuance to that this idea, which which is very widespread, not not that much in Portugal, but to both of the Portugal, Portuguese miracle. Portuguese as was often presented in the press, at least in the foreign press, as a country in which you manage to reverse austerity and to grow as the fact that austerity doesn't work and it brings growth. And we believe there is a lot of food in there, but it's not exactly accurate that things are more complex than that. Indeed, so the narrative we're hearing is that the socialist government with the support of the radical left in parliament reversed many austerity measures, half unemployment and brought the deficit to the lowest level in 40-45 years. It also regained credibility in the markets at the European level and the socialist party was re-elected. So it seems for those who are familiar with of the mayor's dilemma that it is a success story, a resolution of this dilemma. So mayor in a very interesting article said that it's increasingly difficult for government to do two things which are yet fundamental. The first thing is to be responsive to the voters, to have a mandate, to make some promise and once they are elected to do what they promised. So that is the responsiveness. Another thing which is fundamental for governments to do now, and increasingly now that the world is globalized, Europeanized, is to be responsible. Now you have a series of commitments. You're committed to to have a deficit which is lower than three percent with the European treaties. You do not want to increase too much your taxes otherwise the firms go away of your country and especially in the last decade you don't want to alarm the market because then you pay a lot of interest rates. It even compromises your ability to fulfill your pledges. So it seems that the last government managed to both be responsive, to reverse austerity as they promised, and to be responsible because they did fulfill their European commitment and they did appear very credible to the markets. Our argument is that it's not completely accurate. It was something a little bit more than this narrative, something which is less clear. It's very, very topical in Portugal and we wanted as well to see a little bit who's right. The first argument that we're making is that the government managed to do that by pursuing some austerity by felt, austerity undercover, that we define as spending cuts or increased revenues which are less visible and not displayed by the government in its public discourse. That's something that government do all the time, that's not something new, but perhaps it has become more accurate or it was a quite important part of the strategy of the Costa One government. That's not something new when there is literature on obfuscation. Pearson, for example, amongst many others says that often governments, when they do unpopular reforms, like retrenching the welfare states, hide the negative effects of that reforms. In political economy, you have a lot of literature about fiscal elation, which shows that you try to hide to people what they're paying exactly so that people don't understand very well how much tax they pay. There is another strength of literature, more economists, but seen more recently by political scientists, which says, oh, public investment when governments have to cut, that's the first areas in which they will cut because it's less visible. So it's present in this literature, although not structure, as we do in this paper, that there is an attempt by government to hide what is not nice, to do things which are less popular, when it's possible to do it in a less visible way. That's perhaps the sad part of the story, but there is a nice part of the story, is that this of austerity by self, this hidden austerity, had some positive effects towards the end of the legislators. Why? Because we know that when government decrees deficit, the market reacts well. There is a lot of literature that explains what explains markets reactions, it's elections, it's obviously declaration and action by the European Central Banks, it's appointing credible people in the finance ministry, but really it's the basic, the fundamentals in economics that seems to reassure the market according to the literature. So if you're growing, if you reduce your deficit, then investor will be reassured. So the fact that they managed to reduce the deficit by the government's credibility with investors, which in turn decreased what they pay in interest debt repayment, that's an example I gave to my students a few days ago. At the beginning of the Costa One government, Portugal was paying for interest debt repayment as much as the education budget. So decreasing this kind of expenses has a lot of consequences. And that allowed fiscal space to relax a little bit, to some extent, the austerity by self. So to decrease a little bit the austerity. So how are we going to show us that we are right? We have a double method, mixed method analysis. The first and that's going that I'm going, the one I'm going to discuss a little bit longer here because you know more the narrative. Most of you are Portuguese, if not all of you in the audience. So the first part we analyze the data related to government spending. But then you also turn to an in-depth examination of a specific sector. Because when you look at the spending, there's many reasons for reducing or increasing what you spend. But what we want to, what we wanted to understand is the quality of the services. What about the quality of the services? And more with the health specialist, which is Pedro Barros Pinto. And also we've been doing several interviews with former ministers, secretary of state, members of parliament from the radical left, to understand a little bit what happened, what motivated actions and so on. So that's the first graph I wanted to comment. That's a well-known graph. The Portuguese success story, if you look at both debt and deficit, you see a decrease. So Portuguese government indeed, since in its apartment, managed to reduce public deficit and public debt. So the first part of government fiscal rigor is revenue. So the first thing we wanted to understand is how has the revenue evolved. So here you have the GDP, you know, in grey, in dark grey, continuous line, just to situate this a little bit. And we have the evolution of revenue in millions of euros at constant price. So it's not a percentage according to GDP, it's not a relative, it's the constant price. We can see that the total of revenue have been increasing. That's something, yes, because if you're growing, you have more revenues. But if you look, if we look a little bit more, we can see that the income tax have been at stake constant. Actually, we know that they decreased the percentage that people pay on the income. But we can see that the corporation taxes have increased a little bit, despite that they decreased again, the corporate taxation, the taxation on firms. And what is very interesting, and it's been very much discussed by the opposition, and we shows with good grounds is that indirect taxation have been increasing. And of course, it's because you you're selling more stuff, but also they increased a series in the budget, a series, the government increased a series of indirect taxation to square the accounts when the European Commission was not happy. So really, what you observe is a shift from visible taxation, income taxation, corporate taxation, to taxation, which is now to be less visible, because you pay, you buy some food, or you buy some gas, or you buy some beverage, and you don't know exactly which money goes to the shop and which money goes to the to the state. So shift from less fees for more visible to less visible taxation. Spending. Again, you have the GDP in dark grey, just to show us how it's evolving, you and you have the total in in black. And so you can see that despite the narrative, even if we don't consider the growth, there is no increase of state spending from from the cost. So there is a big decrease during the crisis. But there's no increase back of state spending, if you look at the 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 black the black line. And if you compare it to growth is actually a reduction of state state spending as compared to growth. Because because the state has been growing and the state spending as state constant. We can see that's the most fundamental decrease. That's that's the dot light grey line, the one with decreasing more in the lower part of the graph, it's investment. So that's something that has been worrying a lot economists, even though interest rates started to be very small, an investment, they say will pay for itself and generate profit in the long term. That's something which has been decreasing and decreasing. And this tendency to decreasing had been kept during the during the Costa one government. That's something we observe actually, in almost all countries which have been hit by the crisis. So a decrease of spending which is very invisible, because it will bring benefit in the longer term. So a quite a growing trend of the discrete decrease of investment. You can see as well another spending which been decreasing quite a lot, not even stay stable. That's a good news. So that's the black dot, which is investment. So interest, sorry, the money that you pay for interest rates. So that that support or positive loop hypothesis, because the government managed to reduce its deficit, investors were happy, and they paid less and less interest. And actually, in the last year of the mandate, you can see that there is a shift exactly as we expected, again, towards the up, up. So again, an increase of spending. So really, it is the narrative of you don't spend, you hide austerity. And then towards the end, you increase the spending because you can, because you're paying less in interest rate, it's quite visible in this graph. But again, as I said before, those numbers don't tell the whole story, because you might be that you spend less in health, for example, because you pay less for medicines, and the quality of the service is the same, or because less people are sick, because they're richer. So what's happened really in the field. So we've been looking at the health, and we've been differentiating between different kinds of health expenditures. And just to make you read the graphic, when it's negative, that means that the trend is negative. So there's no increase or decrease of spending. And we differentiate in the first column is during the Troika and the Pasoche Coelho government. So almost everywhere they've been cutting expenses. So it is at least a cut in the tendency to increase. And you can see that actually this trend has been continued during Costa One government. So public health expenditure as a role has been decreased, despite the fact that, for example, they increased the salary of the doctors, for example, by not increasing the number. They increased the salary, they decreased the working hours, but they didn't increase back the number of doctors. Impassion expenditure, so what you spend in the emergency decreasing, outpatient expenditure, what you spend when you're inside decreasing, expenditure with pharmaceutical increasing as well. The last column, that's a good news for us, because what patient pay from their pocket has been decreasing as well. So here, you have an improvement. But for all the other dimensions, with the exception of day care, you have a confirmation of austerity by state. Another indicator is the time you wait before having a surgery. And we can see that it's very irregular, but it's been increasing actually during the Costa One government. Hysterectomy, knee replacement, hip replacement, bypass. So people wait more to get the surgery. That's the consequences of the fact that you reduce working hours and you don't increase the number of staff. In Portugal, you have a problem with hospital is that they are underfunded. And so they have to make loans. And so we've been measuring the loans that hospitals make, which is not the only, but the one indicator of underfunding. See that the Troika decreased because it was one of the things that the Troika asked is to reimburse those debts. And then you can see there's no variation, no improvement over time, although it's irregular, of the debt that hospitals are making. So still underfunding of hospitals. And then that's an indicator, which is a little bit more subjective, but still important. And here, it contradicts in some ways or arguments. It doesn't go in the sense we would like to, even though it's a good news. So people who think that they could not be cared for in hospitals has been decreasing. So that's the good aspect in the health sector. But I think morally, there is the evidence that supports the idea that things had not been improving in the health sector during the Costa One government, rather the contrary. The question that followed, and that we were asking about the Portuguese case, is that how it is possible that the Socialist Party, who was supported by radical left, managed to have finally to continue austerity. And because it was that the government needed to be responsible, but perhaps less the radical left, they not in government, they have a program which is which was exactly to reverse austerity. And here, I think what we have to look at, and we're not the first to, to make this argument, Elisabetta Di Giorgi in another article, Pedro Magalaj and colleagues did it before, is that they manage the Socialist Party, with a strategy, which is a device, which is called contract parliamentarism. So as we all know, in Portuguese, Portuguese parties, Portuguese government and the radical left party signed contracts with the radical left, in which they agree on a series of measures, but that that was basically a reversal of austerity measures. But what was implicit, we argue, is that, and the Socialist Party insisted a lot of that, they should this, these promises shouldn't clash with the need to respect the European compromise. So there is kind of a tacit compromise that okay, we will do this austerity reversal, but if the money is not enough, we will have to cut somewhere else to respect the European compromise. And there is a part in the paper that you can read more, in which we explain everything, every decision, we don't have time. So perhaps I wanted to read two quotes that of interviews that we made with the Portuguese former ministers, when we explained that really, it's really important for them to meet the deficit targets, not so much because they're afraid of European sanctions, which never came, they might came, but they never came. But it's because they need government needs to reassure the market. So a country like Portugal gains a lot from having the European Commission saying, yes, sure, there is an acceptable place of deficit. So let's say that the concern about the way markets react to our policies is an integral part of our goals. So that explains a lot in austerity by itself. And another thing which I find interesting is that a very and skillful strategy of socialists in Portugal that I heard in Ireland as well, is that is really, really, it pays off quite a lot to under promise. So you will say, okay, we will reduce the deficit by thought and yet, and then you do even better. So the idea they say is not to promise much and then fall short, it's better to promise what you think you can achieve and then do better. And again, another minister explained to me, Yes, we were criticised by your partners because we reached the deficit and we didn't invest this money in public utilities like the national health system. But the truth is that achieving that allowed us to put public debt at very low interest rates. And this was good because it allowed us to save some money and then to be able to inject it as we show. In the public discourse store, ministers were not as straightforward as they were sweetest when they were talking to us. There was this narrative that we heard that end of austerity turning the page to austerity when we show is really not exactly not that happened. So that shows and I closed our circle about austerity by itself. Austerity existed and it was not acknowledged in the public discourse. So I think that the invidants that we presented in this paper nuance quite a little bit this idea of a Portuguese miracle, and which would be the solution of the Peter May's dilemmas. Thank you. Thanks Anna. Thanks. Thank you. Thanks, Tana. Thank you. I really didn't want to be here to introduce you to the. Ricardo, if we continue the session in Portuguese or in English. I think that we could continue in Portuguese in em todo o caso, nas questões, não parece que há alguém que não fale hoje, mas poderão acusar-se, e depois também as questões e as respostas podem ser feitas de outra forma, mas parece que não é, sabe-lhe então a palavra, Ricardo. Obrigada. Obrigado, ou será que vale a pena fazermos essa pergunta em inglês, por o caso de alguém não perceber? Is there someone in the room who would prefer me to talk in English instead of Portuguese? Parece que não, ok. Sendo assim, eu evito, eu na verdade preparei as notas em inglês, mas uma vez que toda a gente fala português, acho que não há necessidade de falarmos em inglês, mas se perceberem que há alguém que precise que eu mude o idioma, sintam-se à vontade, por favor, por me avisar. Bom, em primeiro lugar, agradeço muito a oportunidade para estar aqui convosco, agradeço muito a oportunidade para ter lido este paper, que eu até hoje de manhã não sabia quem é que o tinha escrito, devo dizer, mas agora já sei, e por voltar a este tema que eu acho que é um tema central. Agradeço em particular o facto de ter tido a oportunidade de ler um paper que está particularmente bem escrito, está bem estruturado, tem argumentos muito claros, o que torna particularmente fácil seguir a linha de raciocínio, e não querendo estar aqui a duplicar esforços, deixe-me só muito brevemente resumir o argumento tal como eu o entendo para tornar também mais claros os comentários que eu vou fazer a seguir. Portanto, o argumento, do ponto de vista, se quisermos, descritivo, consiste basicamente nesta ideia. O primeiro governo de Costa enfrentava dois grandes constrangimentos, o ponto de vista político, um era cumprir as regras orçamentais europeias e a outra era satisfazer os partidos à sua esquerda que lhe deram um apoio político no Parlamento e que viabilizaram o conjunto da legislatura. E o que o paper sugere é que o governo foi efetivamente, como sabemos, capaz de responder, de cumprir com estes dois constrangimentos, embora para o fazer tenha feito alguma gigajoga, tenha seguido uma estratégia que é aqui referida como austeridade por roubo, não sei se é assim que vocês traduziriam, austerity by stealth, no fundo mantendo ou aumentando um pouco despesas em algumas áreas, que são aquelas áreas mais visíveis, são aquelas áreas simbolicamente mais importantes para os partidos à sua esquerda, mas ao mesmo tempo cortando a despesa em algumas áreas áreas menos visíveis. E aqui é sabido, e a Catherine enfatizou isso na parte final da sua apresentação, particularmente relevante a questão do investimento público, que foi mantido a níveis historicamente muito baixos e até, creio que a Catherine não enfatizou isso na apresentação, mas o paper faz essa referência, até aumentando alguns impostos. Portanto, a ideia é que a austeridade na verdade não desapareceu durante o primeiro governo de António Costa, de acordo com os autores, a austeridade continuou, mas foi de alguma forma escondida sob a forma de cortes na despesa pública em algumas áreas, aumentos de alguns impostos, mas tudo elementos que não eram muito visíveis, não eram simbolicamente muito importantes para os partidos à esquerda e, portanto, foram aceitos também por esses partidos em troca de uma resposta às suas bandeiras, à adoção das suas bandeiras. Ainda há um argumento, do ponto de vista já substancial, que é muito relevante do meu ponto de vista, que é a ideia de que esta estratégia de austerity by stealth foi fundamental para o sucesso da legislatura, para o sucesso do governo. O argumento, basicamente, é o de que, graças a esta estratégia, o governo mereceu a confiança dos investidores internacionais. Essa confiança permitiu uma redução substancial das taxas de juros sobre a dívida pública, na verdade, sobre as taxas de juros que incidem sobre o conjunto da economia portuguesa, e essa redução das taxas de juros representa uma poupança muito significativa para o orçamento português, que permitiu libertar alguns recursos para financiar as tais bandeiras dos partidos de esquerda. E, portanto, encontramos-nos nesta situação, que aparentemente é algo que os partidos de esquerda não gostarão de ouvir, que é o sucesso desta legislatura, é graças, na verdade... Acho que perdemos o som... O problema não é da minha internet, pois não. Vamos ver se entretanto conseguimos recuperar. Nada como desligar e voltar a ligar, pode ser que funcione. Obrigado. Carmen, talvez podemos invertir e fazer as perguntas do público e depois ele acaba... Se ele não voltar daqui a um minuto... Neste momento ainda não temos perguntas do público, mas se entretanto alguém... Ou se alguém quiser já fazer alguma questão, pode utilizar o chat, o Q&A. Eu poderei colocar já as perguntas, pode ser que entretanto o Ricardo se consiga voltar a ligar. Para vivo, peço desculpa, mas aparentemente fiquei sem internet pelo Wi-Fi. Estão a ouvir, não sei o que é que se passou aqui, mas vou continuar a falar, se conseguir fazê-lo. Pronto, peço imensa desculpa, não faço ideia do que é que aconteceu, mas isto faz parte desta... Exatamente. ...em que nós vivemos. Bom, eu estava lançadíssimo falar-vos sobre o lado provocatório que este paper tem. Deixem-me dizer-vos alguns... Estava também a dizer-vos que acho que este paper tem a vantagem de desmontar a ideia do milagre português e também tem a vantagem de nos chamar a atenção para, na verdade, a natureza da política orçamental que foi seguida e alguns dos problemas fundamentais da política orçamental que foi seguida, das quais eu destacaria o baixo investimento público durante o período, mas também a limitação das medidas ligadas ao reforço do Estado Social, chamemos-lhe assim, nomeadamente dos serviços públicos. Dito isto, há vários aspectos, quer de natureza conceptual, de natureza teórica e de natureza até empírica que me são suscitados pela leitura do paper e que eu gostaria de partilhar convosco e que, na verdade, no final, tornam para mim o argumento global do paper um bocadinho menos convincente, sem prejuízo de nenhum dos aspectos de validade que eu referi até aqui. O primeiro deles, e talvez o mais decisivo do ponto de vista narrativo, é a utilização do conceito de austeridade. Acho que uma das debilidades deste paper é que o paper não define austeridade, desde o início até o fim não apresenta nenhuma definição de austeridade. E isto é tanto mais importante quanto o próprio título do paper traz a palavra de austeridade e o conceito de austerity by stealth é, digamos, um dos pontos de venda fundamental do argumento que se está aqui apresenta. Ao ler o paper ficamos com a sensação que, para os autores, austeridade significa a redução das políticas da despesa pública, o aumento dos impostos ou, pelo menos, a não alteração substancial destas ruínas. Ora, há vários problemas com isto. O debate da austeridade, sobre a estratégia da austeridade que se fez durante a crise da zona euro, entre 2010 e 2013, sensivelmente, prendia-se muito com uma questão, com um debate já com algumas décadas dentro da macroeconomia, que tem a ver com saber como é que nós devemos lidar com crises económicas. A receita, quem dizia na tradicional, diz-nos que nós deveríamos adotar políticas contracíclicas, isto é, quando estamos numa situação de crise o Estado deve gastar mais, quando estamos numa situação de gastar mais e reduzir os impostos, quando estamos numa situação de bonança, o Estado deve fazer o inverso. Aquilo que foi feito durante o período de ajustamento, chamemos-lhe assim, não é uma palavra que eu gosto muito, foi, se quisermos, no período da Troika, foi precisamente uma política procíclica, isto é, em plena crise aumentaram-se os impostos e cortaram-se despesas em áreas financeiras. Ora, continuar, mesmo que fosse isso que tivesse acontecido, e já irei sugerir que não foi, mas mesmo que tivesse sido isso, que tivesse acontecido, a partir de 2015, nós não podemos chamar a austeridade a uma política que na verdade é contracíclica, isto é, a partir de 2013, o final de 2013, e acelerando um par de anos depois, a economia portuguesa começou a crescer, o desemprego começou a cair de forma muito significativa, porque ela foi um dos países da Europa onde o desemprego mais caiu. Ora, sugerir que aumentar impostos em situação, numa situação em que o emprego está a cair e que a economia está a crescer, ou a conter a despesa pública numa altura que a economia está a crescer, é muito pouco compatível com a ideia de austeridade. Não faz muito sentido nós dizermos que há austeridade quando o que está a ser feito é uma política contracíclica à boa velha maneira keynesiana, e portanto isto é um primeiro problema que eu tenho com a utilização da palavra austeridade. Há uma outra questão que tem a ver com o facto de nós assumirmos que qualquer, independentemente do contexto em que estamos, qualquer aumento de impostos pode ser lido como uma forma de austeridade. Quer dizer, vou dar um exemplo. Parte do aumento de impostos que houve, quer dizer, há uma boa parte do aumento da receita fiscal após 2015, que tem simplesmente a ver com o crescimento económico, quando há crescimento económico há aumento da receita fiscal. Mas houve, de facto, alguns aumentos de impostos que não têm a ver com o ciclo económico. Nomeadamente, houve aumentos de impostos sobre o capital e houve aumentos de impostos sobre o álcool, o tabaco, alguns tipos de automóveis, as contribuições para a banca. Agora, nós entendermos que é uma política austeritária aumentar qualquer espécie de impostos, é não ter em consideração que os impostos não têm todos os mesmos efeitos sobre a dinâmica económica, sobre o ciclo económico, e ao mesmo tempo não ter em consideração que há outros objetivos para além daqueles que têm diretamente a ver com o estímulo à economia. Um aumento de impostos sobre o capital pode ser visto simplesmente como um aumento redistributivo da riqueza, que a ter algum efeito na dinâmica económica até pode ser promover a atividade económica em vez de a diminuir. E no paper, quando se fala em aumento de impostos, fala-se como se qualquer aumento de impostos tivesse um efeito penalizador sobre a economia, que é algo que deve ser considerado. E ainda um último aspecto sobre a noção da austeridade tem a ver com a noção de que a austeridade só tem a ver com finanças públicas. Trata-se a palavra austeridade como austeridade tem a ver com poupança, com consolidação orçamental. Bom, eu já tentei dizer que, no meu entender, nós não podemos associar consolidação orçamental à austeridade, só é a austeridade de consolidação orçamental feita no meio de uma crise. Mas, além disso, existem outras dimensões da atividade política e da atividade governativa que impõem a austeridade sobre as economias. E a questão do salário mínimo é aqui uma questão fundamental, isto é, a política de preços e a política de rendimentos, de uma forma geral, têm efeitos sobre a dinâmica económica. Se nós impomos regras que fazem conter muito o crescimento dos salários no meio de uma crise, nós estamos a ter uma política austeritária, estamos a ter uma política que tem como objetivo deliberado forçar uma deflação interna, eventualmente, com o objetivo de aumentar a competitividade e, através disso, vir a melhorar a retoma económica, a promover a retoma económica. Agora, a verdade é que, se nós olharmos para aquilo que é política de preços e o principal instrumento de política de rendimentos em Portugal, que é o salário mínimo, o contraste entre o período da Troika e o período do primeiro governo de António Costa é muito significativo. E, portanto, eu se tivesse de discutir se há austeridade ou se não há austeridade, não poderia olhar apenas para variáveis. Portanto, o meu primeiro conjunto de tópicos tinha a ver com a questão da utilização do conceito de austeridade, que, a meu ver, precisa de ser aqui afinada e precisaria de ser utilizada de uma forma eventualmente mais cuidada. O meu segundo conjunto de comentários, este um bocadinho mais breve, tem a ver com esta ideia que aparece várias vezes no paper e que esteve presente na apresentação da Catherine, de que a descida das taxas de juros que Portugal beneficiou durante os anos do primeiro governo de António Costa, se devem fundamentalmente à política que foi seguida, à política orçamental que foi seguida. Eu escrevi algumas vezes sobre isso e participei em alguns debates sobre isso. A mim parece-me que é verdadeiramente excessivo fazer uma afirmação. Isto é, é um facto, podemos pôr alguma coisa que eu concordo e que me parece que é, em larga medida, indubitável. Se naquele contexto, com toda a desconfiança que existia sobre uma solução política inédita, que suscitou enorme celeuma, quer interna, quer internacionalmente, se o governo tivesse optado desde o início por incumprir com as regras orçamentais europeias, parece-me claro que o resultado mais que provável seria um aumento substancial do prémio de risco sobre a dívida. Não tenho grandes dúvidas sobre isto. Agora, isto não é o mesmo que dizer que a quebra que se verificou nas taxas de juros a partir desse período é explicável pela política orçamental. São duas coisas muito diferentes. E se nós começarmos a pensar quais foram os fatores decisivos para a descida desta taxa de juros, a primeira coisa que temos de perceber é que a evolução das taxas de juros, se pensarmos no período alargado de 4 ou 5 anos, ela verificou-se na generalidade dos países da União Europeia e nomeadamente nas periferias da União Europeia. Portanto, é um bocado desadequado atribuir à política de um país algo que se verificou na generalidade dos países. Portanto, as explicações para estas quebras que é substancial da taxa de juros está numa série de outros fatores. A começar pela ativação de um conjunto de medidas por parte do Banco Central Europeu. Isto vem efetivamente a passar no paper. Mas há outras. Nós não podemos esquecer o boom do turismo e o que isso significou em termos de melhoria do desempenho externo da economia portuguesa. Isto, aliás, é um aspecto que eu gostaria de desenvolver, mas não vamos perder aqui tempo porque é um detalhe do paper. O paper tem implícita uma ideia de que a crise da zona euro se deve a problemas de gestão orçamental, quando do ponto de vista estatístico é muito mais relevante os problemas dos desequilíbrios externos nas periferias da zona euro. Mas isto serve-me essencialmente para dizer que uma das coisas que se passa neste período nas periferias da zona euro é uma melhoria substancial das balanças externas. E esta melhoria substancial das balanças externas, que isso sim dá uma enorme confiança aos investidores internacionais sobre a diminuição dos riscos de incumprimento, tem muito a ver com o turismo, tem a ver muito com o boom do turismo, tem muito a ver com a retoma económica nos países que são os principais parceiros internacionais, tem muito a ver com um fator muito relevante para economias como a portuguesa, que é uma queda abrupta dos preços do petróleo, e portanto nós temos aqui vários fatores que explico-me já agora, se quisermos procurar um fator que é especificamente nacional para a quebra das taxas de juros e que não tem a ver com o desempenho orçamental em si, é, em primeiro lugar, o processo de estabilização do setor bancário, foi importantíssimo logo em 2016, no início de 2016, foi um dos grandes fatores de incerteza e que foi um problema que se resolveu naquele período e que tem pouco a ver com política orçamental, e um segundo aspecto que é a própria estabilidade política, quer dizer, um dos fatores, se quiserem, do sucesso da geringonça, ou do sucesso do primeiro governo do António Costa, é o facto de ter havido uma solução política com uma geringonça que garantiu, ao contrário dos outros países da periferia da zona euro, que houvesse estabilidade política no país. Portanto, eu acho que esta relação que é estabelecida de uma forma muito direta no paper, entre descida de taxas de juros e esta suposta estratégia de austeridade escondida, que eu já procuro mostrar que eu não acho que seja uma boa forma de definir o que se passou na altura no país, esta relação entre taxas de juros e esta periferia orçamental parece-me que deve ser qualificada no paper, volto a dizer, com certeza que foi um aspecto que contribuiu para essa tendência, mas ela não explica o grosso da quebra das taxas de juros no país. Depois, há aspectos que já são de detalhe, e eu se calhar ficaria, depois há uns ainda mais detalhes que eu posso eventualmente enviar para os autores, se acharem útil, mas há um em particular que tem a ver com o exercício econométrico que é feito, que na verdade é mais uma questão nesta fase do que propriamente uma objeção, porque eu gostaria de perceber melhor o que é que está ali a ser feito. Agora, é pena que eu não consiga ligar-me através do computador, porque eu tinha aqui um gráfico para mostrar sobre os dados que são utilizados, nomeadamente sobre a despesa pública neste período. Vamos lá ver. Duas perguntas para cá, a primeira é qual foi o deflator que utilizaram, o deflator de preços que utilizaram para analisar a evolução da despesa? Isto para não economistas é uma coisa um bocadinho ciência oculta, mas eu vou explicar porquê é que eu dou importância a isto e não me parece ser uma questão menor neste meu comentário. Eu desconfio, estive a tentar olhar, fui buscar os dados da Pordata, que tanto quanto percebi foi aí que foram buscar os dados para o paper, e os dados da Pordata para a despesa pública são dados a preços correntes, depois é preciso nós fazermos a transformação para preços constantes e há várias formas de nós transformarmos preços correntes em preços constantes, nomeadamente nós temos de escolher um deflator, um deflator básico que se pode utilizar é o deflator do PIB, outro é o deflator do consumo público, outro é o deflator da formação bruta de capital fixo. Isto poderia não ser um problema muito grande, não for o facto de haver diferenças enormes entre estes deflatores no período. para vos dar uma ideia, entre 2010 e 2019, a evolução dos preços implícitos no PIB é de 11,6%, nos preços do consumo público é 4,4%, ou seja, menos de metade, e da formação bruta de capital fixo, ou seja, do investimento é 9,4%. Isto significa que os resultados que nós vamos obter nestes cálculos são muito diferentes consoante o deflator que nós vamos utilizar, e o gráfico que eu tinha aqui para vos mostrar tem a ver com como é que comparo os dados se utilizar um deflator diferente daquele que foi utilizado pelos autores. pelos autores, peço desculpa. E uma das coisas que se percebe é que seja o investimento, e aqui é crucial a questão de investimento, eu suspeito que tenham utilizado o deflator do consumo público para analisar os dados do investimento público, porque os dados que eu obtenho utilizando o deflator do investimento, ou seja, da formação bruta de capital fixo, são muito, muito diferentes. Para terem uma ideia, a preços constantes praticamente duplica o nível de investimento público entre 2015 e 2019 se eu utilizar o deflator dos a preços constantes. E isto é uma questão que é, a meu ver, bastante relevante. E uma outra questão que é bastante relevante, e com isto concluo, é o período de análise. Portanto, na tabela, naquela tabela muito interessante, de resto, sobre as... A tabela com os resultados da regressão, e que tento perceber se há alguma diferença substancial entre o período da Troika e o período pós-Troika, os períodos que estão aqui a ser analisados são 2011-2014 versus 2015-2015. Ora, aquilo que nós temos de comparar, 2011 já é um ano em que a austeridade está a ser implementada, e eu não percebo se a evolução só tem 2011 como ponto de partida, ou se 2011 já é um ano em que se está a analisar a mudança, a evolução. Isto é uma primeira questão. Porque faz uma diferença substancial, para terem uma ideia, entre 2010 e 2011, o investimento público cai cerca de 20%, só neste ano. Por outro lado, faz uma diferença muito grande se nós analisamos apenas 2015 a 2017, ou se consideramos 2015-2019 no conjunto da legislatura. Porque, de facto, uma parte importante da recuperação em muitas das variáveis que estão a ser analisadas acontecem em 2018 e em 2019. E, portanto, eu pergunto-me até que ponto é que foram testados diferentes períodos de análise e diferentes deflatores para tentar perceber até que ponto é que, com hipóteses ligeiramente diferentes, se chega aos mesmos resultados. Mas, pronto, não quero alongar mais a participação, espero não ter sido demasiado maçudo. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada, Ricardo. Nada maçudo, muito esclarecedor, especialmente para quem é leiga nas matérias mais económicas. Se calhar eu passava já a palavra agora para a Caterina ou a Elisabeta, e ou a Elisabeta, e os participantes, caso pretendam fazer alguma questão, poderão fazê-la no que andei, e depois eu poderei fazer as perguntas aos oradores. Obrigada. Obrigada, obrigada, Ricardo. Conseguem ouvir-me? Sim? Eu lamento, mas vou responder em inglês, porque claramente percebi tudo o que o Ricardo nos disse, mas não falo, digamos, de trabalho em português há muito tempo, e, portanto, prefiro falar inglês. Eu tenho mesmo problema com o italiano, não falo de trabalho em italiano. Então, eu vou começar com o seu primeiro assunto, que é o uso do conceito de austeridade, do mundo, austeridade, e do conceito de austeridade, em nosso papel, em nosso trabalho. Eu entendo o que você diz sobre o fato de que é verdade que durante a crise, nós temos um momento completamente diferente econômico em que taxas são aumentadas, a publica spending, de fato, é extremamente aumentada, e não pode ser comparado, digamos, com a 2015-2019 período em que, de fato, estamos em um período completamente diferente econômico em que, claro, estamos em um período completamente diferente econômico. O fato é que o foco aqui, e o nosso objetivo principal, era para explicar como a gente que, como a gente que ele sempre tinha, having stopped or turned the page of austerity was not completely accurate. So the idea was that the rhetoric of the government and also of the left parties was that they succeeded in reversing austerity during the first Kosta government. And so to fulfill all the pledges that they had done during the electoral campaign and even before, so to reverse the policies and so in general austerity. So we decided to use the term austerity by stealth in order to make clearer our argument, let's say. So maybe, not maybe, for sure, you are right in saying that we should have defined a bit better what we meant by not only by austerity by stealth but also by austerity. I wonder how would you call it? This is a question for you, I'm sorry. So the idea that we are trying to demonstrate here is that in the end, it is true that the government succeeded in respecting the EU rules and the EU constraints, reassuring the markets, reversing some austerity policies, but at the same time, how did they do that? They did it through what we explained, what we described, so cutting in some specific places, let's say, and also in less visible ways, keeping somehow austerity in less visible environment, places, fields. At the same time, it is true that other factors, of course, can explain the economic success of the government, as you said in your second part of your discussion. But to us, again, the focus was, let's say, political, so not how economically speaking they managed to do that, so to succeed in reassuring the markets, respecting the EU constraints, and at the same time, responding, being responsive to the electorate and to their promises, but how did they square the circle between these two things? So reversing austerity, and so making some expenditures to do that, and at the same time, respecting the economic constraints of the EU and of the markets. So the idea is that we didn't cover, we don't, let's say, neglect that part, we just didn't focus on that part, because our focus was more, again, political. So the idea was to understand how did they manage to do both things, and also to, let's say, public, in the public speech, in the public discourse managed to be so successful in convincing the electorate, and at the same time, and at the same time, speaking of the Socialist Party, the radical left parties, to keep supporting them till the end of the legislature. So this is my, this would be my main response to our, to your first issue. The second one, the more technical one, that you actually and rightly addressed to Katrin, I leave to Katrin the response. Thank you so much, Ricardo, it was really, really interesting to get your feedback. We presented the paper, it is not political scientist, it's the first time to political economist, it's very fresh and very interesting, and you're making very, very good points. Just to just to complete what Elisabeth said about austerity bicep, it's true, it's true we should have defined austerity. It's true that it's a contra cycle measures, but you still, I mean, I don't remember that the government said, or if he said it, it was not often. We're doing anti-cycle typical policy, we actually not going to cut, to increase the spending and we're going to increase the taxes, because, because we're going contra the cycle as a good keynesian. They said, we're ending austerity, we're going to spend more, to increase the quality of public services, to cut the taxes, and it actually didn't happen that way, or not as much as it was told. So, you're right, we should have defined austerity, you're right, it's a contra cycle policy, but I think there was something which was, which was hidden. So, your point about the taxes, and Elisabeth answered, so it was, it's true that there was taxes which were mainly to distribute, and, but when you increase taxes on, on beverage, on, on gas, on alcohol, people pay more taxes, So, it is, it is not much redistribution, but I think that perhaps, in revenues, we didn't nuance enough our arguments. So, we nuanced the Portugal miracle, but we didn't nuance enough our arguments, and, and we put that in the final version of the paper. About the interest rate, yes, yes, indeed, you're right, it's not only, it's not only the deficit, the money, the, what the European Central Bank has been doing. I think, you're right, that to prove a point right, we should have compared with other countries in which it was reduced as well, and which had stability as well, and showed that Portuguese interest rate decreased to a large extent, so we don't do that. So, perhaps we affirm, with two affirmative, I mean, it plays in the scenario, as you, as you recognize, but it, we don't know exactly how much and how fundamental and, and it's certainly not the only explanation. So, thank you, I agree, we, we have to, to nuance that in the paper. About the price, we, we look, um, at the index of, uh, so in Portuguese, it was, in this, the pressional consumador, to, 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 to index the, the, the prices. Um, but in the first version of the paper, we had another index, and we also had the other index plus, uh, the relative, so as proportionate to, to GDP. And it was, it, it, it was quite similar trends that we observed, and the reviewers asked to change for that index. Um, uh, but, but, um, it, it's true, I must say that it was, it was nice, because I was afraid that our argument will fail once we change, and it looked even nicer with, with the request by the reviewers. So, perhaps it's not as neat with another index, but it's still, we still had a paper with that argument, with, with other indexes. So, it's, it still work, it works better with this new index, that, that, that I think I, I, I agree with you. Um, about exactly when, because as you can imagine, it's Pedro Pitavarros, we did the part on health. Exactly when he started, uh, we, we need to ask him when he's not there, so I'm sorry, I, I, um, I see with him. I check with him about that last question. Thank you. Ricardo, I was trying to answer, or as Elizabeth, he lefts a question before, I entered the air, and, of course, I didn't have here any questions, I was trying to answer any questions about it. If, in some case, any work, I will take, but I was able to answer, for now to come może one more question to answer, to the question that Elizabeth allowed on the air, Eu se desculpe, eu não ouvi o início da pergunta suponho que a Carmen estava a falar comigo Estava a dizer que neste momento ainda não temos nenhuma pergunta dos participantes e se quiser responder à Elisabetta aquela pergunta que ela tinha deixado no ar poderá fazê-lo É difícil ser útil porque eu creio que este paper parte de um quadro de análise que não seria o meu e portanto eu se tivesse de tratar este assunto o que lhe chamaria seria alguma coisa como fazer uma consolidação orçamental de esquerda ou a partir da esquerda Não lhe diria de esquerda porque é demasiado normativo mas a partir da esquerda isto é, num quadro em que os partidos têm de tomar decisões que são decisões difíceis porque para todos os efeitos existe uma perceção de que houve anos a fio de subinvestimento nos serviços públicos e houve uma tentativa de impor uma desvalorização interna muito substancial nomeadamente através de política fiscal e de política de salários na função pública há uma intenção de dizer não é por aí que o país deve ir e portanto houve uma preocupação antes de mais de reverter um conjunto de medidas não exatamente por uma questão de reverter a austeridade aí não era uma questão de austeridade de um ponto de vista keynesiano era uma preocupação de transmitir uma mensagem de que não os partidos à esquerda do Partido Socialista não estavam disponíveis para aceitar um processo de consolidação orçamental que implicasse uma uma política salarial quer na função pública quer no setor privado de desvalorização dos salários isto é uma questão muito importante mas repare-se também uma questão de impostos a Catherine dizia que aumentar os impostos sobre as bebidas não é uma medida redistributiva não é uma medida restributiva mas para todos os efeitos é uma medida de saúde pública e se virmos os programas dos partidos políticos o combater problemas de saúde pública através do sistema fiscal é algo que está presente há muito tempo há muito tempo a proposta especificamente o aumento de impostos sobre as vidas alcoólicas sobre o tabaco sobre o consumo de petróleo petróleo desculpa como é que se diz petróleo português de combustível são medidas que estão há muito tempo seja por questões de distribuição de rendimentos seja por questões de saúde pública seja por questões de proteção do ambiente os impostos são têm objetivos para fiscais que são relevantes e que têm a ver com um projeto para o país portanto eu tenho dificuldade em responder à pergunta da Elisabeth que me pede um título alternativo à austeridade por roubo porque basicamente eu acho que só conseguimos perceber aquilo que foram as opções tomadas naquele momento olhando com maior atenção para aquilo que são os no fundo as estratégias de desenvolvimento do país que estão em contraste e aí as estratégias são radicalmente diferentes e é isso que me parece que é um contraste que tem de ser tomado para mim não é não vejo não tenho dúvida nenhuma de que há um contraste enorme entre o período pré e pós 2015 sobre qual é o modelo de desenvolvimento que se quer para o país na primeira metade da década temos um modelo de desenvolvimento que está assente claramente na desvalorização dos salários na descapitalização dos serviços públicos através da função pública portanto uma redução do número de pessoas a trabalhar na função pública reparem que isso deixou de existir a partir de 2015 numa redução de já agora alterações de impostos houve alterações de impostos no IRS não é verdade que não tenha havido redução de impostos houve mexidas nos escalões do IRS que significaram uma redução dos impostos pagos por os primeiros escalões de rendimentos no IRS portanto estão efetivamente aqui em causa alterações do modelo e eu acho que o que para mim é mais relevante quando discuto estes temas é saber se foram ou não foram dados passos significativos para se alterar uma estratégia global de desenvolvimento do país eu não creio que tenham sido dados passos muito substanciais e o paper tem essa vantagem mostra isso de uma forma clara embora volto a dizer acho que as conclusões a que chegaríamos seriam diferentes se os horizontes temporais sob análise fossem distintos mas acho que o paper chama a atenção para algo que foi muito discutido em 2018 e 2019 que é não se avançou muito naquilo que são as necessidades dos serviços públicos de educação e de saúde para mencionar apenas dois mas isso não se pode reduzir aí a isso a essa dimensão a avaliação que fazemos sobre mudança de estratégia de desenvolvimento do país quando vejo no global vejo mais mudanças do que se consegue analisar com base na estratégia analítica deste paper porque é muito olhar para a despesa orçamental Obrigada Ricardo eu tenho agora aqui duas duas questões do Daniel Cardoso como também já estamos a entrar na fase final do nosso tempo eu pedia eu irei colocar estas questões e depois se quiserem Catarina e Elisabetta concluir também desta forma creio que o podemos fazer então o que o Daniel pergunta é por um lado se esta estratégia que vocês designam de austerity by stealth é uma estratégia especificamente utilizada pelo governo de Costa ou se pode considerar se vos parece se chegaram a essa conclusão que seja uma estratégia utilizada pelos governos de centro-esquerda em geral e depois a outra pergunta é se o facto de o governo de António Costa ter utilizado esta estratégia se isso explica a incapacidade de repetir a geringonça no segundo governo e aproveito para colocar já outra questão deixem-me só lê-la o João Pinto que diz que faz aqui um reparo uma sugestão relativamente à tradução de austerity by stealth como austeridade indetectável e a pergunta a pergunta que vai também um bocadinho ao encontro daquilo que o Daniel perguntava se neste caso tem sobretudo a ver com narrativas e políticas tributivas de esquerda versus o que acontece na narrativa de austeridade à direita onde a política tributiva de retoma é a mais típica da direita e se podemos concluir que a austeridade deixou de ser de direita se está provado que o termo austeridade pode ser pode ser de esquerda e eu passava-vos então a palavra Ricardo se quiser também acrescentar alguma coisa sinta-se à vontade Catarina Elisabetta não sei quem quer começar sim posso começar eu e depois deixo a palavra a Catarina para digamos para a conclusão eu vou começar com a última pergunta de João Pinto eu diria que na prática eu falo de Itália austeridade nunca foi uma palavra de direita porque por exemplo na Itália nós tínhamos governos centros de esquerda governos nos 90s nos 90s nos 90s mais recentemente aplicando austeridade mais centros de direita governos então a ideia de a partir da tecnocrática governos que que a que a que que a foi seguido pela Grande Coalitia, que se você perguntar para os italianos cidadãos e eleitoria, eles diriam que, apesar da Grande Coalitia, era mais centro-left do centro-right governo. Então, provavelmente, por um momento de chance, mas isso aconteceu em Itali, em Itali, que, no momento mais crítico, economicamente, Itali foi mais por centro-left do que o centro-right governo. Eu diria que é uma questão de falta dos centro-rights, porque eles não eram em governo, e eles poderiam criticar os partidos em governo sobre como eles lidaram com isso. Sobrei em geral sobre a austeridade-by-stelte como estratégia, se eu olhar e tentar responder de uma perspectiva comparativa, eu diria que, em Sudeste Europeo, por exemplo, é difícil ainda responder a essa questão, porque, em Itali, por certeza, a austeridade não foi por si, por si, por si, por si. Em Spain, vamos ver como esse governo, mas claro, é um período diferente, vai tentar lidar com outra crise, outra crise econômica, que será causada, e é causada, porque já é causada, por a saúde emergencia, a pandemia. Então, eu acho que vai ser interessante ver como esses governos, porque, em Itali e em Espanha, nós temos centro-left governos que estão lidando com essa nova crise, e nós temos o segundo governo, liderado por António Costa, em Portugal. Então, de uma perspectiva comparativa, será interessante ver como eles vão trabalhar com isso. Mas, ao mesmo tempo, se eu pensar sobre a austeridade-by-stelte causando o endo de Jairingonsson, eu diria que, mais do que a austeridade-by-stelte, é o contrato-parlamentarismo que não terminou, mas, em alguma forma, foi mais favorável para o Partido Socialista, do que o Partido Socialista, do que o Partido Socialista, do que o Partido Socialista, e isso é algo que sempre aconteceu. Então, apesar de todas as sucessivas, digamos, políticas implementadas, durante o primeiro governo de Costa, é verdade, e isso aconteceu também nos países escandinavos, em Nova Zelândia, e, porém, há muita literatura sobre isso. No final, é a governante-parte, que, foi mais favorável pela sua posição e pela sua posição e pela sua decisão, e se a austeridade-by-stelte e, até mesmo que não publicamente, não publicamente, não foi fechado, por que a estratégia não foi fechada para todos os votos, se isso suceder, é mais para o governo de partido do que para as suportivas. This could be a reason why the left parties decided somehow, well, of course, the Socialist Party succeeded at the election, so it was less necessary to have them formally involved in a government agreement. At the same time, also the radical left parties were less, let's say, interested in signing a new contract that in the end was more favorable to the Socialist Party than to them. This is my general idea on this, but Catriona maybe has a different opinion on this last point. Thank you very much, Elisabetta. Not having more questions, I don't know if Ricardo will make a final consideration. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for participating in the final presentation. Thank you very much. Thank you very much. os autores do texto por terem proposto discutir este vosso artigo, agradeço imenso ao professor Ricardo Paes Mamet também por ser disponibilizado para poder contribuir para a discussão em torno deste tema e deste artigo em particular e agradeço a todos os participantes. Nós voltamos aos lunch seminars no dia 11 de dezembro com uma apresentação pelo Daniel Riutino, portanto mudamos completamente o foco de análise, portanto passamos mais para a teoria das relações internacionais, o paper que o Daniel está a preparar trata uma abordagem mais teórica do dilema de segurança e portanto no dia 11 de dezembro voltaremos a estar aqui para mais uma, para mais um lunch seminar. Agradeço muito e a todos a vossa participação e um bom fim de semana a todos. Obrigada. 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 Obrigadíssima. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL